Você está conectado com a Web Rádio Tempo de Despertar Um canal de bênçãos para a sua vida Web Rádio Tempo de Despertar Conectada com Deus e com você Vem aí, faz um programa de grande audiência Com a qualidade da sua Web Rádio Tempo de Despertar Fiquem ligados Digno és, Senhor, e recebe glória, honra, porque Tu criaste todas as coisas E por Tua vontade são e foram criadas Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Pleno poder aos Teus filhos Darás Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Porque o Pai procura a tais que assim o adorem Senhor, meu Deus Quando eu amar a filha do Deus é Espírito E importa que os que o adoram O adorem Em espírito e em verdade A Jesus é o Rei dos Reis E também o meu Senhor Está entrando no ar A partir de agora Adorando a Deus Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Limitar a cabeça dos seus até o mar Está na bênção Ouvindo o que há de melhor Na música gospel Aqui na rádio web Tempo de despertar Programa Adorando a Deus Apresentação cantora Rosângela Gomes Com muitos louvores E palavra Sintonizando você com Deus Aleluia 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 Diz o Senhor! Versículo do dia Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vós darei coração de carne. Ezequiel 36 e 26 Esta é a palavra de Deus para hoje. É a promessa do Senhor para nós, e não se tardará a cumprir. Talvez nosso coração esteja endurecido e machucado. Parecia até que nunca mais estaríamos livres da amargura. Mas Deus quer nos dar um coração novo. Ele quer colocar dentro de nós um espírito novo. Precisamos deste coração de carne, sem feridas, sem mágoas, sem dores, para que possamos adorar ao nosso Deus com todo o nosso coração. Pense nisso. 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 Ai, como é teu mal expor, Teus amigos te desprezam. Conta-lhe seu coração E por seu amor tão negro Paz terá seu coração Cristo é verdadeiro amigo Disso como nos mostrou Quando para os retragados Reino que eu te sentarou Derrubo prestar o sangue Para nos purificar Quanto em vida e o futuro Só podemos alcançar Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Uma tarde maravilhosa para você Muito obrigada por me receber aí na sua casa Receber-nos aí no seu comércio Deus abençoe você Que você tenha uma excelente tarde Uma maravilhosa noite E claro, na presença gloriosa do Senhor Jesus Vamos juntinhos até as 17 horas Com você, Rosângela Gomes Uma adoradora de Cristo Já quero te abraçar E te agradecer Por estar nos ajudando Obrigada a você que tem compartilhado As nossas canções Obrigada a você que também Tem compartilhado os nossos vídeos Que está sendo colocado no canal Adoradora Rosângela Gomes Oficial Muito obrigada por você Que está nos ajudando Que Deus te abençoa De forma extraordinária Tudo que você está fazendo Ao meu ministério Que o Senhor venha te abençoar Muitas vezes mais Muito obrigada mesmo Você que tem se inscrito no canal Adoradora Rosângela Gomes Oficial Você que tem divulgado a rádio web Tempo de Despertar A programação Adorando a Deus Comigo Rosângela Gomes Muito obrigada a você Que tem sido instrumento de Deus Para abençoar vidas E hoje a nossa programação Está especial Temos aniversariantes Especial na escuta Amanhã a irmã Maria Está fazendo mais um ano de vida Completando mais um ano de vida Que Deus maravilhoso Né irmã Maria Deus ele é bom demais Ele é fiel Ele é precioso Ele é tudo de bom Que nós temos Ô maravilha Que é esse Jesus Poder estar aqui Louvando a Deus Pela vida da senhora Para mim é um privilégio Muito, muito bom Tê-la como minha amiga Como irmã em Cristo Curtindo a filhona aí Na cidade de Uberlândia Minas Gerais A irmã Cleonice E essa filhona É claro Não podia deixar De homenagear a mamãe Né? Então hoje Irmã Maria A programação toda Toda É especial Para a senhora Vai especialmente Para a senhora Viu? Pelos anos de vida Que o senhor te deu Pela mulher honrosa Que a senhora é Pela mulher de fibra Que a senhora é Para a mulher de exemplo Que a senhora é Viu? A bíblia diz Que nós precisamos Honrar Né? Aquele que é Merecedor da honra Então vamos honrá-la Pelo seu dia Que é amanhã E como a irmã Maria Gosta de canções Antigas Aquelas canções Que vão lá No fundo da nossa alma Nós vamos dar Preferência Viu irmã Maria A esses louvores Que tocam O fundo da nossa alma E que Deus venha Aumentar os anos De vida da senhora Viu? E que a senhora Possa continuar Dando alegria A todos Que tem privilégio De tê-la como Amiga Como irmã em Cristo Os filhos Como mãe Né? E os netos Como vó Porque a senhora É um exemplo Para a sua família E para toda a igreja Do senhor Vamos então Com a primeira canção Homenageando A aniversariante Do dia de amanhã Irmã Maria Música Música Amém. 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 Eu vou seguir em frente, não vou desistir, eu vou louvando a Deus pra isso que eu nasci. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Amém. 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 Levanta-me, instaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Você ouve, você ouve, a canção que toca, que toca, que toca o seu coração. Uma vida levada com tudo que não pode ser. Eu andei muito tempo assim, carregava aqui dentro de mim, o velho eu. Mas morreu hoje vivo pra Deus. Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço. Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Nova vida com Cristo agora mudou meu viver. Pode crer, mudou sim. Já não mora aqui dentro de mim. O velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus. Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço. Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Uma vida levada com tudo que não pode ser. Eu andei muito tempo assim, carregava aqui dentro de mim. O velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus. Sei que não sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? messa e dizer quem sou eu? Quem sou eu mais PET, já não mora aqui dentro de mim. O velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus. Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço. Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Para te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de abasto Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Para te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Para te adorar, Senhor Para te adorar Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Porque tu és santo, santo Para te adorar Para te adorar, Senhor De todo o meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Me derramar Me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Recebe Quero me oferecer Eu me humilha aos teus pés, Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber É sério, Senhor E hoje nós estamos louvando a Deus Pela vida da irmã Maria Que amanhã Completa 86 anos Imagina a história de vida Que essa mulher tem Quantos testemunhos, né? Quantos milagres Que ela já pôde contemplar Quantas maravilhas Ela já pôde presenciar Do Senhor fazendo Tanto na vida dela Quanto na vida dos seus Muito merecido Essa homenagem Da filha Cleonice A sua mãe amada A irmã Cleonice Já é um grande milagre de Deus, né? E nós faremos aqui Bem breve um podcast Falando do que o Senhor Jesus Fez na vida dela E nada mais do que Merecedor da parte dela Fazer essa homenagem Para a sua mãe querida Porque eu tenho certeza Que essa família É muito agradecida a Deus Por ter a irmã Maria presente Uma mulher sensata Uma mulher De uma hombridade muito grande Então o Senhor realmente Tem sido benevolente Para com ela Então a irmã Maria Receba, viu? Esse carinho Essa homenagem Não só da sua filhota Irmã Cleonice Mas eu tenho certeza Que de toda a família Da cantora Rosângela Gomes Da rádio web Tempo de Despertar E receba o carinho De todos os ouvintes Porque eu tenho certeza Que todos os ouvintes Gostaria de estar dizendo A senhora Feliz aniversário Que o Senhor Jesus Continue te abençoando Te guardando E proporcionando Para a senhora Dias de paz Dias de alegria Tá bom? Vamos com mais canção Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem Vamos com mais canción A mensagem Que o Senhor O Senhor A mensagem Pai, preciso ouvir tua voz Pai, falando em meu coração Meu Pai, oh Pai Minha alma está angustiada Muitas são afedradas, meu Pai Segura e não me deixes cair Fale comigo Fale comigo, meu Pai Necessito, Senhor, tua voz Escutar Fale comigo Fale comigo Meu Pai Meus ouvidos estão atentos Para ouvir o teu falar Filho Aquentai E sabei que eu sou o teu Deus Tenho visto as tuas lágrimas Contemplado a tua dor Nenhum momento, filho Te deixei só Sou o teu Deus Sou o teu Deus Teu amigo E teu Salvador Tu és meu Não temas Eu estou aqui Fale comigo Pai 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 Minha alma em ti se alegra Pai 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 Sinto-me mais confiante Meu Pai 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 Tua voz alimenta Minha alma Mais uma vez Eu te peço Eu te peço Meu Pai Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Meu Pai Necessito, Senhor, tua voz Resultar Fale comigo Fale comigo Fale comigo Meu Pai Meus ouvidos estão atentos Para ouvir o teu Pai Filho Se te humilhares E de coração me buscares Contigo sempre estarei Se passares pelas águas Contigo passarei Se passares pelo fogo Também passarei contigo Se passares pelos espinhos Eles não irão te ver Não temas, filho meu Não temas Eu estou aqui Fale comigo Fale comigo Fale comigo Como é bom ouvir a tua voz Fale comigo Fale comigo Fale comigo Eu ainda estou aqui Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Mas que saudade Sinto da minha igrejinha Daquele tempo Em que eu me converti Ainda me lembro Tudo era diferente Quando reunia os crentes Na presença do Senhor Quem não se lembra Da igrejinha pequenina Das mensagens Poderosas do pastor E do coral Que cantava alegremente Glorificando a Deus Na graça e no amor Naquele tempo Tudo era diferente Havia paz E temor em cada crente Eram vidas Consagradas em oração Meu Deus Como era bom Hoje lembra o coração Com saudade Com saudade Eu me lembro Das velhinhas Daquele santo Circulom de oração E dos milagres Que o mestre realizou Muitos foram batizados No espírito do Senhor Minha igrejinha Mas que saudade Daquele tempo Que no coração ficou Mas que saudade Minha igrejinha Daquele tempo Que se prega Do amor Infelizmente Aquele tempo Se foi Só as lembranças Hoje vivem Pra contar Da igrejinha Tão modesta E pequenina Que o seu tempo Se pinda Em versos Vou cantar Daquele tempo Muitos crentes Já partiram Estão na glória Do Senhor Me esperando Brevemente Eu também Irei partir Cozo paz Eternamente Junto Teremos Ali Minha igrejinha Mas que saudade Daquele tempo Que no coração Ficou Mas que saudade Minha igrejinha Daquele tempo Que se prega Do amor Canções lindas Que nós estamos Ouvindo Canções Que ficaram Na história Com a beleza Das letras Da melodia Canções Que são Eternizadas E também Aproveitando Esse momento E abraçar A cada um Dos ouvintes Que estão na escuta E a você Que aniversaria No dia de hoje Hoje 29 de setembro Receba aí Os nossos Parabéns Que Deus Venha Abençoar Você E toda Sua família E receba Também Essa programação Tá Pela sua vida Dê valor Aos dias Que o Senhor Jesus Tem te dado E honre Aquele Que merece Toda honra E esse ser Maravilhoso É Jesus Cristo Vamos com Mais canção Você ouve Você ouve A canção Que toca Que toca Que toca O seu coração É tanta coisa Que andei fazendo De quase todas Me arrependi Mas houve uma Especial Foi a mais certa Que escolher A melhor coisa Que eu já fiz Em toda Minha vida Salvou-me Por um frio Em aceitar Jesus Sinceramente Sinceramente Foi A melhor Coisa Que eu já fiz Coisas Erradas Andei fazendo Na condição Na condição De pecador Mas quando Achei-me Desfalecendo Tomei a decisão Que me salvou A melhor A melhor coisa Que eu já fiz Em toda Minha vida Salvou-me Por um frio Em aceitar Jesus Sinceramente Foi A melhor Coisa Que eu já fiz Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Música Cortar o madeiro Fizeram uma cruz Para o meu salvador Madeiro labrado Com pregos cravados Pesada Ficou Ele Carregou A cruz No caminho Caiu Mas Deus Deu-lhe graça Morrendo Na cruz Por mim E por ti Foi Feita Assim A cruz do salvador Badeiro Laprado Com pregos Pesada Pesada Ficou Perante Pilatos Jesus Foi Levado Como um Malfeitor Chegando A ele Olhando Ao mestre Assim Perguntou És o rei Dos Judeus Disse Jesus Na verdade Eu Eu O meu reino É eterno Não é deste mundo Daqui Eu Não sou Pois Feita Assim A cruz do salvador Badeiro Lavrado Com pregos Gravados Pesada Ficou Chegando Chegando ao calvário Pregaram na cruz O meu salvador Com a coroa de espinhos Com a fronte sangrada Ao pai suplicou Transpassado De dor Ficou O meu salvador As três horas As três horas Da tarde Inclinou A cabeça E ali Estirou Foi Feita Assim A cruz do salvador Badeiro Lavrado Com pregos Gravados Pesada Ficou Foi Feita Assim A cruz do salvador Badeiro Labrado Com pregos Gravados Pesada Ficou Versículo do dia Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Salmo 23 Salmo 23 e 3 Aquele que compreende a profundidade dessa promessa se torna forte, confiante e destemido Se o Senhor conduz você por vereda plana e pelos caminhos da justiça por amor do seu nome, como seria possível algo estar errado em sua vida? Jamais Todas as angústias, todo o mau humor, toda a insatisfação e todas as queixas vem da incredulidade Permita-me dizer a você particularmente O Senhor só é honrado e glorificado se você aceita as suas promessas como sendo dele para você bem pessoalmente Se aqui está escrito Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Isso significa por amor ao nome de Jesus As promessas da Bíblia são garantidas e certas no precioso nome de Jesus Por isso está escrito Porque Quantas são das promessas de Deus, tantas tem nele o sim Porque também por ele é o amém para a glória de Deus Essa certeza De ser guiado por vereda plana Por vereda de justiça Consola o nosso coração O mesmo Davi Que também tinha essa certeza exclamou Percorrerei o caminho dos teus mandamentos Quando me alegrares o coração É como um abençoado círculo divino Depois de nos aproximarmos dele Fica mais fácil de obedecer ao Senhor Pense nisso Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes O dirigente deste trabalho O dirigente deste trabalho Que vai lhe abençoar Que vai lhe abençoar Os irmãos Trabalhadores Não queiram desvanecer Porque Jesus tem prometido Um galatão Pra galatão pra galatê e vencer Não, não, não vai Não vai Este trabalho aqui não vai parar Não, não vai Este trabalho aqui não vai cair Não, não vai Jesus não vai deixar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Os irmãos que já são salvos Este mundo enganado Vem dar glória a Jesus E saem cheios de perfume Leva esta palavra Para todos pecadores Anunciai o evangelho E Jesus Cristo Salvador Não, não, não vai Não vai Este trabalho aqui não vai parar Não, não vai Este trabalho aqui não vai cair Não, não vai Jesus Jesus não vai Não, não vai Não, não vai Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Se eu tenho ofendido A alguns dos meus irmãos Em nome de Jesus Cristo Agora peço-lhe perdão Jesus Em breve vem A sua igreja A sua igreja Arrebata O que será De minha vida E Jesus Não, não, não vai Não, não vai Não, não vai Este trabalho aqui não vai parar Não, não vai Este trabalho aqui não vai cair Não, não vai Jesus não vai deixar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Já Momento da palavra Momento da palavra Glória a Deus, aleluia Momento maravilhoso Que nós estamos tendo Com esses clássicos Da música gospel Canções que tocam a nossa alma Canções que alimenta Verdadeiramente O nosso ser Quero trazer uma pequena Reflexão Aproveitando o aniversário Que é amanhã da irmã Maria Essa homenagem Tão merecida da filha Cleonice, irmã Cleonice Lá da cidade de Uberlândia Minas Gerais Ela nos chamou Ela nos chamou aqui no WhatsApp Da programação Pedindo para que a gente Oferecesse, né A programação para sua mãe E se tem uma das coisas Que eu mais valorizo no ser humano Chama-se gratidão E Deus colocou algo No meu coração Eu quero dividir com você Nessa tarde A importância De nós valorizar os nossos Interessante Que nós temos o péssimo hábito Péssimo hábito De homenagear Quando já se foi Né A gente fecha o comércio Quando um ente querido Morre A gente deixa tudo Todos os afazeres Para ficar lá ao redor de um caixão Que a pessoa infelizmente Não está tendo o privilégio De curtir a sua presença O objetivo Dessa reflexão É falar da importância De valorizar As pessoas O aniversário da irmã Maria É amanhã 86 anos Vocês Imaginam A história de vida Que essa irmã tem Quantas dores Ela já passou Quantas alegrias Ela já passou Quantas lágrimas Já correu Sobre os seus olhos E também Quantas glórias A Deus Ela já deu Por ter recebido A resposta de Deus Não é verdade? Olha que coisa linda A filha Poder reconhecer O valor da sua mãe Onde nós estamos Vivendo um mundo Onde que as pessoas Não tem mais valor O pai A mãe Já perdeu O papel precioso Da família O pai e a mãe Hoje já não é mais valorizado Deixou De ser valorizado Deixou Essa Esse crescimento Absurdo Da tecnologia Do ter Eu preciso Comprar Eu preciso Trabalhar Fez com que nós Deixássemos O precioso De lado Quem? Aquele que está Do nosso lado Eu não sei se você Sente isso também Mas muitas vezes Eu já me deparei Dentro da minha casa Meu esposo Nicolas E a Milena Nós quatro Cada um Com seu aparelho Na mão Ali nós estamos Perdendo o precioso maior Que é o que? A convivência familiar Isso você deve também Se deparar dentro Da sua casa Sim, claro Às vezes É um trabalho É uma necessidade De responder É necessário Talvez Ficar ali Com aquele aparelho Em mãos Sim, eu entendo Tudo isso Mas ele não pode Ser mais precioso Do que o bem maior Que chama vida Quantos filhos Já perderam O hábito De beijar Na face Da sua mãe Quantos filhos Já deixaram Né? O precioso Abraço Muitos Porque tem Vergonha Dos seus velhos Muitos Porque acham Cafona Não é assim? E Lamentavelmente Tudo isso Vem à tona Quando você vê O seu pai E a sua mãe Ali O objetivo Dessa reflexão Não é Te fazer Entristecer Não E nem gerar Pensamentos Negativos Na sua mente Não é esse O objetivo Dessa reflexão Que o Senhor Jesus Quer pra nós Nessa tarde É fazer-nos Dar valor Ao precioso Aquilo Que o dinheiro Não pode comprar O abraço Da mãe Dinheiro Nenhum Pode comprar O beijo Na face Dinheiro Nenhum Pode comprar Um Deus te abençoe Meu filho Dinheiro Nenhum Pode comprar Você Você não Perder a essência Da vida Pela correria Louca Do dia a dia Aprenda a dizer Eu te amo Enquanto a pessoa Está em consciência Plena De entender o que você Está querendo dizer Não deixe pra demonstrar O seu amor Quando não há tempo Mais pra ser Demonstrado O aniversário Da irmã Maria Traz pra mim Uma grande Reflexão De que nós Precisamos Valorizar O próximo Aquele Que está sempre Do nosso lado Mesmo nós Com os nossos Defeitos E as nossas Falhas Você sabe Que você pode Contar com ele Você sabe Que pode contar Com ela Nesse dia Irmã Maria Receba Carinhosamente Todo o respeito De toda a igreja Pastor Mauro A irmã Rose A igreja Assembleia De Deus Restauração Todos Os seus familiares Todos os netos Bisnetos Todos Receba o carinho Desse povo Que tem Tanto orgulho De dizer Eu sou o filho Da irmã Maria Eu sou filha Da irmã Maria Ela é minha avó Receba Toda essa Gratidão Do seu familiar Que eu mesmo Sou testemunha Em contemplar O respeito Que eles têm Para com a senhora É excelente Propício O momento De dizer Sobre o valor Da gratidão Porque É notório Que a sua família Tem um amor Muito grande Pela vida da senhora Pelo ser Maria Que Deus venha Te abençoar De forma Extraordinária Que o senhor Jesus venha Fazer Grandes Maravilhas Através Do seu testemunho Na vida Dos seus E de todos Aqueles Que tem o privilégio De ter a senhora Por perto Receba Receba Meu beijo Carinhoso Receba Meu abraço E que o senhor Jesus Venha Ouvir o desejo Do seu coração E que a senhora Venha ser Abraçada Beijada E respeitada E que você Ouvinte Que está Ouvindo A nossa Programação Hoje Saiba Valorizar Enquanto Se tem Não deixe Para dizer Eu te amo Quando não há Mais tempo Não deixe Para demonstrar O seu carinho Depois que o outro Se foi Faça Agora O que é preciso Fazer Agora Obrigado O sol da manhã Obrigado Jesus Pelo dia Que nasce Obrigado Jesus Pelo irmão Que está Do meu lado Obrigado 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 Jesus Obrigado Jesus Pelo amor Que não morre Pela nova aliança Que foi feita Na cruz Pela fé e esperança Pela vida Eterna Obrigado 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 Pelo ar que respira Só você Obrigado Jesus Pelo pão Que alimenta Obrigado Jesus E pela chuva Pelo amor Pelo amor Que cai Sobre a terra Obrigado 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 Jesus Pelo amor Que não morre Pelo amor Pela nova aliança Que foi feita Foi feita na cruz Pelo amor 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 Ao ouvir essa programação de hoje, o Senhor falou ao seu coração, então aproveita e entregue a sua vida a Ele agora. Não deixe para fazer amanhã o que precisa ser feito já. O que eu faço? Você precisa abrir a sua boca e dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém? E você que por algum motivo se distanciou, se entristeceu com alguma coisa e isso te fez parar de congregar, eu te convido a retornar. O Senhor nos diz na tua palavra que Ele virá como ladrão quando você menos espera. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Que você então venha dar ouvidos a esse chamado do maravilhoso do Pai. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua casa, aproveitando a oportunidade de orar pela vida dos aniversariantes do dia de hoje e pela irmã Maria que completa 86 anos amanhã. Se você tem algum pedido, algo para agradecer ao Senhor Jesus, vamos agora fazer isso. Amém? Senhor, Pai, eu quero te pedir nessa tarde que o Senhor venha fortalecer a vida deste homem, desta mulher, que se decidem ao Senhor. Pai, fortalece os seus passos, guia os seus caminhos para que eles tenham forças de rejeitar o pecado. Em nome de Jesus, ajude este Senhor, que está retornando a tua casa, porque entendeu a necessidade de caminhar ao seu lado. Pai, em nome de Jesus, eu quero também abençoar a vida de cada ouvinte que nos ouve nesta tarde. Abençoa esta casa, abençoa esta família, meu Pai, este comércio em nome de Jesus. Pai, eu também quero te pedir em especial para cada ouvinte que nos está permitindo adentrar na sua casa e no seu comércio. Uma bênção do céu para este lugar. Pai, quero também colocar na tua presença os aniversariantes do dia de hoje, Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor está dando. Aniversário é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de começar tudo de novo, de poder fazer tudo diferente. Abençoa este homem e esta mulher que hoje completa mais um ano de vida e os ajude nessa caminhada com o Senhor. Pai em especial, a irmã Maria que amanhã completa 86 anos. Ajuda esta mulher, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece o coração dela. Que o Senhor venha assistir as suas necessidades. Que o Senhor venha abraçá-la em nome de Jesus. Que ela possa sentir o grande amor maravilhoso. Não só o grande amor maravilhoso do Senhor, mas o grande amor que a sua família tem para com ela. Que ela possa sentir este aconchego agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa acrescentar anos de vida e vida com paz. Muito obrigada por essa vida e que o Senhor permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém. E hoje é dia de festa, dia de agradecer pela sua vida. Você que hoje completa mais um ano de vida, receba o nosso abraço, o nosso carinho, votos de muitos anos de vida e vida com paz e com muita alegria. Lembre-se, Jesus te ama, você é muito importante para o Senhor. Feliz aniversário! Querido ouvinte, chegamos ao final da nossa programação. Agradecidos mais um dia na presença do Senhor. Muito obrigada por me receber na sua casa. Muito obrigada por receber no seu comércio. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha te guardar. Excelente final de semana. Aproveite com a sua família. Diga que ama, abrace, beije. Afinal de contas, a vida é uma só. E nós precisamos demonstrar o nosso amor já. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te dê dias de paz. Excelente final de semana. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau! Acabou. Você acabou de ouvir. Programa Adorando a Deus. Adorando a Deus. Um programa.